A Kelly falou que a pálpebra, acho que na minha escultura não fica legal. Kelly, começa a fazer o olho pensando no ângulo da pálpebra. Como assim, Carol? Eu vou mostrar pra você. Dá pra fazer o olho redondinho também. E dá pra fazer o olho dessa forma aqui, ó. Quer ver? Vou te mostrar. Ó, a gente faz aqui, ó. Uma... É como se fosse... Deixa eu só arrumar o ufo, ó. A gente faz como se fosse uma bolinha, só que a gente vem, ó. Achatando as laterais. Certo? Ó, quando você dá essa forma aqui, olha de cima. Olha os outros ângulos, ó. E olha assim, de frente. Quando você dá essa forma, você consegue, por exemplo, colocar a pálpebra já inclinando aqui na quina, aqui no biquinho dele. E inclinando aqui. E naturalmente, a parte que é mais saltada dela, que é o meio, vai ficar mais saltada também. Por quê? Porque você já deu uma forma. Sobre pálpebra, é sempre importante lembrar que pálpebra superior é mais pra frente do que a pálpebra inferior. A pálpebra inferior fica por dentro da pálpebra superior. São alguns pontos importantes, assim, pra você observar sobre a pálpebra, tá? Se você observar esses pontos, você vai conseguir já naturalmente modelar muito melhor. Tchau, tchau, tchau. Tchau.